Olha aí, 21ª Consciência Cristã. Olha aí, galera. Que chique. Com todos os lugares. No Brasil é carnaval. E tem festa religiosa aqui na cidade. Bacana, hein? Fala, galera do YouTube. Beleza? Vou jornar aí certo. O canal Jubinha Teclas de vídeo de hoje. A respeito aí do pneu maciço que eu tô utilizando na minha bike. Uma Caloi 10, certo? São os pneus maciços da empresa Thanos. Um pouquinho cansado, acabei de chegar do treino, mas vamos lá. Vai respeitar esses pneus. E tirar a dúvida aí de alguns amigos aqui da cidade e alguns amigos que eu tenho virtual. Alguns amigos que eu tenho no Facebook, no YouTube, no WhatsApp. Quando a galera olha o pneu de primeiro, já pergunta, né? Jubinha, esse pneu é bacana na chuva, em curva, fazendo sprint, né? Fazendo ali aquela arrancada. Pelo que me pareça, sim, galera. Certo? Esse pneu é muito bacana. Ele é muito aderente ao chão. Ele é mais aderente do que um pneu convencional. Estranho, né? E com isso, como ele segura bem ao chão, certo? Você tem aí boas curvas, certo? Problema com chuva? Não, não. Não tem problema nenhum com chuva. Ando tranquilo, certo? E também sobre a arrancada. Como ele é um pneu que não deforma, né? Então as arrancadas são incríveis com essa caloideia, com essa bikezinha aí, usando o pneu maciço. Outra pergunta que eu recebo muito, né? De alguns amigos é... Jubinha, ela quebra muito raio, né? Ela empena muita roda, esse tipo de pneu. E também não, galera. Pelo que me pareça também, certo? Eu tô com ele aí há uns dois anos e nunca tive problema. Um raio quebrado, uma roda empenada, nada disso. Sem falar que eu sou meio desastrado. Já bati um bocado de buraco e tal. Nunca empenei a roda, certo? Da bike, utilizando esse tipo de pneu. Pelo que pareça, quando utilizava o pneu convencional, a roda empenou comigo. Bati no buraco e ela ficou empenada. Já com esse pneu, isso não acontece. Outro ponto positivo do pneu Thanos é que ele é indestrutível, galera. Já passei por cima de pedra, prego, vidro. Nossa, já fiz pedal longo de 70, 80 km. E como ele é um pneu indestrutível, né? Não precisa estar levando mais nenhum tipo de ferramenta, remendo, câmara de reserva, bombinha pra encher. Não, nada disso. Acordou de uma ano que você tá vendo a calibragem mais dos pneus. Nossa, é um sucesso, certo? É tanto aqui na minha bike, ó. Coloquei agora duas garrafas, ó. Antes era uma garrafinha de água só e a outra era uma bolsinha. Uma porrada de ferramenta. Pesado pra caramba. E acabou isso aí. Agora eu tô tranquilo, né? Posso fazer meu pedal sem aquele medo, aquele psicológico de... Tipo, se o pneu furar aqui, que lugar esquisito. Não, não tem isso mais. Outra dúvida que meus amigos perguntam sempre é... Se é fácil de tá trocando esse pneu, né? Tipo, passei um mês com ele e não gostei. Quero botar pro pneu convencional. E sim, é fácil de colocar e tirar, galera. Ó, pneu Thanos. Ele vem... Essas pecinhas, ó. Olha que interessante. Vou focar aqui. Você encaixa no pneu e no ar da bike. Tem que ter cuidado na hora da especificação, né? A minha, por exemplo, é o 700 barra 23. Veio com três kits dessas pecinhas. E a que pegou no ar da minha bike foi uma pecinha amarela. Maiorzinha. Veio amarelo, verde e essa cinza. Veio três medidas. Essa é a menorzinha, bem pequena. E pra encaixar o pneu no ar da bike, né? Vem junto com o pneu Thanos a chave deles, ó. Essa ferramenta. Interessante. Por meio dessa ferramenta, galera, é possível fazer a troca dos pneus se quiser, caso não goste. Ou então, como um amigo meu perguntou, né? Se eu quiser fazer o rodízio de pneus, né? Passar seis meses e depois trocar os pneus, botar o de trás pra frente, da frente pra trás, também é possível. E sim, pelo que pareça, essas pecinhas, ó, nossa, são muito resistentes. Não quebram fácil. Então, pode sim. Você pode estar fazendo aí o rodízio de pneus também, sem problema nenhum, galera. Jubinho, pelo que você falou, cara, são só pontos positivos. Comprar um pneu Thanos hoje mesmo. Quer dizer que não tem nenhum ponto negativo nesse pneu. Tem. Nem tudo são flores, né? São só dois pontos negativos que esse pneu tem, certo? O primeiro ponto negativo é que, como ele tem muita aderência ao chão, muita mesmo, interessante demais. Você faz curvas bem fechado, na chuva. Nossa, ele não escapa, não derrapa. Por isso, por ele ter essa aderência ao chão muito grande, né? Em certas velocidades, você sente que a bike fica um pouco presa ao solo. É, eu testei. Um amigo meu tem uma calóide desidêntica a minha, certo? Só que com pneus convencionais, eu dei uma volta com a dele e senti a diferença. Quando chega em 25km, 30km, você sente que a bike dele, com pneu comum, ela desenvolve um pouco mais. A minha fica um pouco mais presa ao solo. Muito interessante isso. Mas nada que atrapalhe o seu trem, né? Porque, olhando pelo ponto positivo, nossa, você deixa de levar um bocado de ferramenta, câmera de reserva, olha aí o peso que você economiza. Muito bacana. Outro ponto negativo, e quem anda de bike speed sabe, é sobre a calibragem do pneu. Quando não é dia de treino, a pessoa vai e bota 80 de calibragem, 70 de calibragem, né? Para a bike ficar bem macia e tal. Em dia de treino, você vai e bota 100, 110 libras para a bike ficar mais arisco. Já o pneu Thanos, como ele é maciço, ele sempre simula 110 libras, 120 libras. Então, a bike vai estar sempre dura. Isso é um ponto negativo também, né? E, sim, vai ter que usar uma luva bem macia, usar um selen bem macio também, porque, infelizmente, todas as imperfeições do asfalto, você sente no guidom e sente na cela da bike. Infelizmente. Mas não é algo que atrapalhe o seu treino, seja impossível de andar. Não, nada disso. Mas é um fato. Se você andar com uma bike com um pneu comum e andar depois com uma bike com um pneu maciço, você sente que a bike de pneu comum é realmente mais macia. E aí Vamos lá. Bem galera, é isso. Se ficou legal esse vídeo aí, deixa o like. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários embaixo que eu respondo. Pode compartilhar à vontade aí essa ideia. Valeu galera, até a próxima aí e vou lá tomar um banho, relaxar um pouco que foi um treino bacana que eu fiz. Valeu galera, tchau tchau.